Conversaremos com essa maluca que sumiu do video show, foi para a VAD Retro junto com Tony Ramos e sairei... É, vou fazer... Mônica! Quer fazer outra? Fazer outra. Não, peraí, peraí, calma. Mônica! Maluca! Pode sair aí fora um pouquinho só pra atender o video show? Ih, tá comendo o que? Torresmo? Aqui não tem torresmo. Vem cá, fica na luz aqui, pra você ficar mais iluminada. Olha só, gente! Gente, hoje o look do dia é all in black, pra quem não fala inglês, tudo em preto. A sapato vermelho pra dar uma quebrada, porque o tema hoje do programa é... Eu quero saber da sua vida, a gente veio aqui fofocar. Porque é o seguinte, você sumiu do video show, foi lá ficar com o Tony Ramos, né? Foi lá no Jô Soares e falou o meu respeito, falou que você me suportava. Não, não, não! Falou! Falei que... Olha aqui! Tolerava! 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 Olha ali! Se eu queria mandar um beijo pra todo mundo do video show, eu amo muito vocês, tolero, o Otaviano, mas a maioria da equipe eu realmente gosto. Culote, como é que estamos? Ah, melhorou bem. Segura aqui. Pensão, gente! Ó, antigamente isso daqui vinha aqui, ó. Vinha aqui, ó. Não, vinha aqui. Quero colar, vinha aqui. Mentiroso. Aí agora eu dei essa emagrecida, eu dei uma enxugada. Mas eu continuo a barriga, muxo. Muxo a barriga pra dar um... E o que que você fez? Fez um detox, iose? Não, pra emagrecer? É. Olha, eu fiz uma dieta muito equilibrada, baseada em vodka e torresmo. Ótimo, muito bem. Tá namorando ou tá solteiro? Pessoal, são as perguntas mais relevantes. Como tá o coração? Como tá o coração? Olha, eu tô solteira, solteiríssima. Aí? Tô muito na pista. Sim. Inclusive, eu falei no Jô, quem tiver rede social, quiser dar um alô... Claro. Acima de 1,80m, com valor bom no FGTS, eu tô aceitando. Tá aceitando. Agora é o seguinte, coisas... Não, espera uma coisa importante. Mas eu ainda tenho esperança de namorar com o Joaquim Lopes. Ele é muito fácil. Ele é facinho, né? Muito. Ele é muito facinho. É muito facinho. É, Joca, me liga. E a expectativa para a Vai de Retro? É a pior possível, né? É a pior, acho que vai ser uma porcaria. Gente, Vai de Retro é uma coisa tão louca, Alta. Porque mistura terror com humor, com suspense. Nossa. E o Tony de capeta. O Tony de diabo. Gente, o Tony, ele é quase que a personificação do diabo. Mas a gente não sabe ao certo se ele é mesmo o diabo ou se ele é uma pessoa muito tosca. É o medo que move o mundo. E a gente ficou cinco meses gravando. Foi ótimo. Tanto que o povo... Cadê você? Você foi demitida? Não, gente. Eu fiquei seis meses gravando a série em São Paulo. Não, foi demitida e ficou gravando a série. Ah, não. Não, mentira. Falando nisso, atriz da Unicamp, menina séria, saiu do video show. Depois que ela enlouqueceu, ela virou uma pessoa séria. Você ficou séria? Sim. Sim. Tony Ramos. Afinal de contas, ela tinha o Tony Ramos no set. Lógico que não. O Tony Ramos, gente. Você vê o Tony lá, Tony Ramos, uma entidade, um ator respeitado, não sei o quê. O Tony, ele conta piada o dia inteiro. É, né? Ele conta uns causos, umas anedotas. Mas o mais legal é que, assim, eu fiquei cinco meses convivendo com o Tony todo dia. Doze horas por dia. Com você foram onze meses. Onze meses incríveis. Onze meses incríveis, mas no caso do Ota, eu tinha que dar uma forçada na risada das histórias que ele contava. O Tony é engraçado de verdade, então eu ri espontaneamente, assim. Quer ver? Obrigado. Vamos falar a verdade, pessoal, por que eu saí do video show? A gente, na verdade, não se dá bem. A gente nunca se deu bem. Casos de família. Casos de família. Mas a gente se tolerava e fingia em respeito a você, telespectador. O ódio é muito grande entre nós. É. Então era fundamental que a gente transparecesse, pelo menos, um pouco de amor no ar, para que a gente não se matasse ali atrás da bancada. Você é muito ridícula. Você é muito ridícula. Vamos falar a verdade. A gente se ama. A gente se ama. A gente se ama muito. Eu tenho saudade. Eu fico muito feliz de te ver bem. A gente, em janeiro, vai começar a te ver de um outro jeito. Mas no sentido de você ter libertado a atriz lá no video show e depois ter que trazer essa figura educada, séria, acadêmica, estudada. Porque o video show era aquela loucura. Mas lá na série, você tinha que levar a sério. É que eu acho que, às vezes, quem não conhece a gente pessoalmente, a gente tinha um quê? De personagem lá no video show, né? Assim, que eu era a pessoa mais sem filtro e maluquinha. E o Ota era... Eu sempre falava assim... O cara da família era o cara dos loucos. É, para mim, o Ota fazia uma espécie de tiozão do churrasco. É, exatamente. E eu fazia a sobrinha meio louca. O da Mônica seria com a parte dos culotes, que ampliaria aqui um pouco. Ai, ai! Mais uma pergunta relevante para a humanidade. Sim. Cauã Reimond, Caio Castro e tantos outros galãs. Você andou pegando eles quando você saiu do video show? Que aí você ficou livre da bancada? Peguei um pessoal, né? Pegou um pessoal? Peguei um pessoal, aproveitei que eu estava solteira, peguei um pessoal. Mas... Eu vou falar aqui em primeira mão para vocês. Opa! Eu e o Cauã, a gente rompeu mesmo. Eu acho importante. A gente rompeu. Não dá para seguir com aquele amor platônico? Não dá, porque eu acho que eu fui ficando muito famosa. Eu fui ficando um pouco blaséu, um pouco metida demais. Estou trabalhando com o Tony Ramos, né? Chupa mundo, né? Eu comecei a me achar demais. O Cauã é uma pessoa muito humilde, ele não aguentou. Beija muito bem, mas... Você já beijou com a onda? E Wagner Moura, continua sendo um homem impossível na sua vida? Possível ele ainda não é, né? Porque é casado e eu realmente espero que ele seja feliz no casamento. Mas... Wagner é um sonho, né? Wagner é um sonho, né? É um sonho. Nunca será realizado, mas... Imagine você e Wagner assistindo o filme na TV que o Jô te deu. Que sonho, né? Você botou um sutiã, mostra, ao lado da televisão. Você sabe disso, né? Não tem querer. É muito gigantesca. Olha o tamanho. Ai, meu Deus, sutiã. Agora, a última e derradeira avaliação, pergunta sobre 2017. Joaquim Lopes. Sim. O que você tem achado dele? Fala a verdade. No video show? É. Olha, eu acho que ele é esforçado. Acho que ele ainda tem muito pra crescer. Desejo toda a sorte do mundo pra ele, mesmo porque a gente tá pensando em ter um relacionamento fake pra... Enfim, pra ter publicidade, mídia. Mas eu acho que quem nasceu pra Joaquim Lopes jamais será a Mônica Iosa. E assim encerramos a transmissão super amistosa aqui direto dos bastidores de Amor e Sexo para a bancada de video show. E eu acho que nós temos que voltar diretamente para a cara de Joaquim Lopes. Joaquim Lopes... Está contigo. Joaquim, te amo. Mentira. Eu não disse nada, fiz uma pergunta. Tá ótimo. Tá super bonita mesmo. Boa sorte. Mônica é espirituosa, né? Ainda fala que quer ter esperança de namorar comigo. É um caso muito confuso. Sabe o que é a gente se... A verdade é que a gente se tolera mesmo. É isso mesmo. É inacreditável. A mentira do video show persiste até hoje, mas a gente tá aqui em sua homenagem.